5 para as 8, é hora da gente embarcar lá para o Rio de Janeiro, porque a Petrobras ampliou testes em refinarias para aumentar a produção de diesel com mistura de conteúdo renovável. E o Fábio Peixoto tem todos os detalhes para a gente. Bom dia, Fábio! Exatamente, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esses testes estão sendo feitos justamente para, em breve, implementar ainda mais esse combustível renovável. É o diesel 5R, ele que tem 5% de matéria-prima renovável, mais especificamente a soja. Então, é a composição da soja com os derivados do petróleo. Além dessa dinâmica que vai ser implementada nos caminhões que usam o diesel, ele também tem como objetivo reduzir em 60% essas emissões através dessa matéria-prima renovável e pode até passar dos 60%. Então, é um combustível muito importante, onde as refinarias da Petrobras, em vários estados, como o Paraná e até mesmo aqui no Rio de Janeiro, na Reduc, já estão fazendo esses testes para, aí sim, ser implementado o 5R. Muito bem. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Enquanto seguem esses testes, a realidade bate a porta, não é, meu amigo? A partir de amanhã, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha vão ficar mais caros. Exatamente. Essa é a notícia ruim, então, para o consumidor. Nós, consumidores, inclusive, a gente vai ter um aumento justamente no gás de cozinha, que vai ser a maior variação desses três itens a partir de amanhã, quinta-feira, no dia 1º de fevereiro. Vamos trazer esses aumentos. Quais vão ser esses aumentos? Lembrando que o motivo é por conta do aumento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, vamos lá. O gás de cozinha, o imposto sairá de R$ 1,25 para R$ 1,41 o quilo, ali um aumento, então, de R$ 0,16 por quilo. Lembrando que o botijão tem 13 quilos, então, é só multiplicar por 13, a gente tem o aumento total do gás de cozinha. Já o diesel, ele aumenta, então, de R$ 0,94 para R$ 1,06 por litro, um aumento de R$ 0,12. E também a gasolina de R$ 1,22 passa para R$ 1,37 por litro, um aumento de R$ 0,15. Parece pouco, mas no montante acaba fazendo uma diferença muito grande. E uma dica até que eu dou aqui e que eu vou fazer é justamente encher o tanque nessa quarta-feira, já que amanhã começa a ficar mais cara nos postos de combustíveis, né, Rafael? Ah, é uma boa mesmo. E vale ressaltar que é possível que venham outros aumentos aí, né? Mais cedo a gente lembrou aqui no jornal que ainda há uma defasagem grande em relação ao que nós estamos pagando aqui e o que é cobrado lá fora, ou seja, aqui está mais barato do que lá fora. Então, em algum momento, se essas curvas não se encontrarem, é possível que venham novos reajustes por aí. Mas, por enquanto, vamos ficar com esse de amanhã que está bom.